A CIDADE NO BRASIL A minha candidatura à presidência da República de Cabo Verde vem de uma profunda identificação com as inspirações da nação caberiana ao progresso e a uma vida digna. Minha profunda motivação é ser útil à Cabo Verde, continuar a contribuir como venho fazendo para a realização dessas aspirações de progresso. Quero colocar toda a experiência que eu adquiri como político, como deputado, como governante, na liderança da nação caberiana, ser um presidente para um Cabo Verde moderno. Para isso, conto convosco, conto com o vosso apoio, com a vossa solidariedade, com o vosso voto. Coragem, determinação, um enorme sentido de dever e vontade de cumprir mais uma grande batalha para a consolidação de democracia e de desenvolvimento. E sim, que é Manoel Inocêncio Souza, candidato à presidência da República de Cabo Verde. Manoel Inocêncio é um candidato custódia. De Cispei, é herda um amor incondicional a esse país e a seu povo. Na P.A.I.C.V. E prende-se iluminação com empenho, dedicação e lealdade, mas também com humildade e ousadia. De sociedade e de si partido de sempre, pois é que conge outro partido e recebe fortes incentivos e incondicional manifestação de apoio para que e apresentasse-se candidatura à presidência da República. Manoel Inocêncio Souza é que aceita a candidata para confrontar o governo de José Maria Neves ou contesta a maioria parlamentar. A maioria já existe e resulta de eleições livre, democrática e transparente e a tende ser respeitada. Manoel Inocêncio também é que aceita a candidata que destrói a oposição ou que questiona seus direitos. A oposição é um dos pilares fundamentais de democracia. Manoel Inocêncio também é que aceita a candidata que promove a justiça de conta partilária ou reclama direitos de sucessão à liderança. Manoel Inocêncio inviste de corpo e alma na se candidatura presidencial e que aqui escorre e traz o lugar de deputado e que aqui ser nomeado membro de governo. E que tem outro objetivo se não sirve-se país e se povo na mais alta magistratura de nação. Comício festa de raro beleza e alegria na abertura descaminhada vitorioso de Manoel Inocêncio Souza rumo à presidência de república. Conti-se ontem na Várdia onde milhares de alguém quis testemunha candidato Tambarina tudo-se solidariedade respeito e amizade. Nós caminhada é para a vitória na 7 de agosto. Vitória 7 de agosto na Manoel Inocêncio é uma vitória para a Cava Verde é uma vitória para a juventude cavariana não tem contato com essa juventude não tem contato com esse estudo 7 de agosto meados todos juntos com vocês para festejar essa vitória de nós tudo essa vitória da Cava Verde dunca ver moderno e desenvolvido. Foi momentos de enorme entusiasmo popular e de solidariedade política que conta com a presença de José Maria Neves presidente de PAICV e primeiro-ministro de Cabo Verde. Se dia 6 de fevereiro não fica de lado de claridade se dia 6 de fevereiro não fica de lado de luz se dia 6 de fevereiro não fica de lado de estrela dia 7 não está ganha presidenciais e dia 8 não está confira e dia 9 não está ganha presidenciais